Ok galera, estou aqui para jogar uma partida de Hothstone, mais para testar aqui o stream 1080p, eu testei ontem em 720p, um pouco a mais 720p, funcionou direitinho em 60fps e resolvi testar aqui agora o 1080p em 60fps para ver se vai dar certo. Eu vou com aquele mesmo deck de ontem ainda, o deck de Ladino, vou jogar uma partida só, então vou jogar aqui no modo casual, o mesmo deck de Ladino. Vamos ver aí se ele encontra um oponente, eu quero saber porquê, porque como é um jogo online, ou seja, um jogo que vai depender da banda da internet, eu quero saber se esse streaming com o Full HD, se ele vai atrapalhar alguma coisa aqui no Hothstone. Como o Hothstone eu acho que é mais rápido, quer dizer, mais leve, eu acho que ele não vai atrapalhar tanto, sabe? Então o início aqui, eu vou tirar essa de 3 de mana, que vai me deixar jogar só lá no terceiro turno, então vou tirar ela, torcer para que venha alguma coisa mais baixa. Pronto, veio, está ótimo, não vai me ajudar muito agora no início essa carta, mas depois eu posso combar com o outro. E ver que eu acabei de retirar sem problemas, eu vou fazer o seguinte, ele vai se curar só no segundo turno, então eu vou jogar, dar um ponto de dano, próximo turno eu dou mais dois de dano, que daí eu uso aqui a habilidade da minha maestrinha Adaga e dou outro de dano agora com ele. Então vamos lá, vou fazer aqui, eu vou dar um de dano, e o outro de dano é o que ele fez. Ele vai começar a se curar, se ele não tiver nada para soltar, se ele tiver alguma coisa para soltar, acho que ele vai preferir soltar. Ah, acho que não tinha nada, acabou se curando, né? Peguei mais dois, opa, mais uma dela aqui, então eu vou fazer o seguinte, Como ela já está em campo, eu vou soltar essa aqui para aumentar logo o meu dano, ele não tem defesa nenhuma, vou atacar com ela só dois, e com a minha montanagem aqui. Vamos para o próximo turno. Aí para o próximo turno eu tenho cinco de ataque, mais seis, vou ter seis de ataque, mais três. Ele vai se curar de novo, ótimo, porque ele não está descendo nada. Está sendo bom para mim, porque eu posso ir ganhando dano dele agora, né? Aproveitando isso, aqui o que eu posso fazer? Posso descer isso e dar mais quatro de dano para alguém aqui. É o que eu vou fazer, eu vou combar a carta. Essa já vai me dar um de dano, eu vou combar aqui, dando mais quatro de ataque para ela. E vou utilizar... Eu vou descer esse carinha aqui. Então meu ataque eu vou dar... Esse de dois e esse de sete. Esse ataque vai bem. Agora ele tem que ou matar essa minha personagem aqui, ou vai levar outro dano forte. Então a opção dele agora tem que ser... Descer alguma coisa para proteger, ou pelo menos para tentar destruir, né? Deu um dano bom. Essa minha carta é boa, porque ela comba dando dois de dano no Hero, e eu consigo fazer ela voltar para minha mão, e é justamente que eu vou fazer isso agora. Não posso fazer isso. É, eu não posso, porque eu nem solhei a carta. Eu vou aturdir, eu vou voltar essa carta para a mão dele, vou combar aqui os meus dois de dano, e vou acertar com tudo que eu tenho. Então vocês estão vendo que o deck de Ladino é muito bom, cara. Ó, ela voltou para a minha mão, porque eu combei. Se eu combo ela, ou seja, eu baixo ela depois de baixar a outra carta, ela vai, acerta o cara e volta para a minha mão. Então isso é muito bom. Poxa, deu mais oito de vida para o cara, velho. Maldito. Então eu vou usar o que agora? Bem jogado. Obrigado. Obrigada. Eu vou fazer o seguinte, se eu baixar esse aqui, ele vai me dar mais um de dano e magia. Eu não tenho nada com magia aqui. Ah, esse aqui eu vou aumentar depois. eu vou combar. Aqui, ó. Vou combar com essa carta. Ah, o cara já desistiu. Então foi uma vitória aí. Desci a porrada no cara. O cara não teve nem como resistir aí. Então já são duas vitórias das três para me ganhar mais dez de gold. Então eu vou fazer só o teste aqui. esse vídeo foi só para a gente ter um teste aí se dá certo ter esse 1080p. Você não vai ficar dando atraso no vídeo. Eu vou baixar o vídeo já já para poder assistir. Vai ser upado no YouTube também. Então nos acompanhe para mais jogatina de Hearthstone. Eu esqueci de novo trocar o nome do jogo. Está lá em Bloodborne ainda. Vou tentar me lembrar disso para a próxima. Até mais, galera. Grande abraço aí. Deixa eu só agora parar aqui a nossa stream para poder ver o vídeo, ver o resultado dela aqui. Até mais, gente.